Já mal entrei no jogo e me deparei, literalmente, com a insatisfação e a tristeza da maioria dos bebês. E agora isso? Uma notificação de que o Samuel está morrendo de calor? Gente, pobre coitado, tá todo mundo chorando e reclamando por conta das ondas de calor do primeiro dia de verão. Se já está assim no primeiro dia, pobre coitado deles, a nossa mãe vindo aqui, vamos vir e definir o termostato custando mais alto, mas não importa. A gente tem que gelar, porque imaginem só se no final das contas o marido de Úrsula acaba morrendo de calor, ao invés de afogado no xixi, que é algo que vocês querem tanto ver. Eu confesso, gente, eu também. Deixa eu vir aqui e vou convidar a nossa mãe para entrar, para tirar ela dessa onda de calor, né? Pobre coitada. Oi, Inês, venha para cá também, por favor, antes que você seja a próxima vítima, porque nós não podemos deixar essas irmãs morrerem, né? Começou o draminha. É dia de lavar a roupa de novo. Olívia entra na lavanderia para começar essa tarefa chata, realmente, mas descobre um sim estranho entre a roupa suja. Olívia chama os seguranças, mas o sim sai correndo pela porta com uma das camisas da estrela do time. Olívia deve correr atrás dele ou deixar os seguranças cuidarem disso. Vamos perseguir para ser mais emocionante e descobrir o que é que vai acontecer? Então, provavelmente, durante lá, o jogo de futebol, ela descobriu um stalker entre as roupas. Bom, deixa eu aproveitar. Deixa eu ver aqui se o Samuel já está mais fresco, gente. Ele ainda está super aquecendo. Meu Deus, mas eu já liguei o termostato. Deixa eu botar aqui uma roupa de verão nele. Pronto, meu filho. O problema é resolvido. Olívia corre pelo corredor atrás do fã em fuga. Ela se estica para pegar o braço dele, mas acaba pegando a camisa roubada. O sim hesita antes de soltar a camisa e fugir. Bom, a Olívia recuperou a camisa, que é o talismã da estrela do time. Deu certo, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que está o Stark? Vocês gostaram bastante dele de oclinhos e acharam ele a cara da Patrícia. E bora partir para o Cass, né, gente? Para poder mudar o visual de estilo dele, que ele está precisando, pobrezinho, gente. Agora, eu já descobri em como fazer e já mostrei isso a vocês. E, inclusive, eu atualizei todos os meus mods, porque pode ser que aquela coisa de ter sumido coisas no meu jogo fosse, de repente, o Sheets desatualizado. Não sei. Então, vamos lá. Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para ficarem por dentro das novidades, acompanharem o posto da nossa vida e da nossa quarentena aqui em Portugal. Agora, depois do nascimento de Stark, vai ficar faltando apenas, gente, o nascimento do filho da Úrsula, o último bebê das irmãs sobrenaturais. E tem muita gente perguntando o que é que vai ser dessa série, se vai ter continuação, se vai ter nova temporada, se nós vamos jogar com os primos sobrenaturais. E eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para vocês, né, gente? Tudo, tudo sempre depende do apoio que vocês dão às nossas séries. Mas o Júnior, ele deu uma ideia tão legal, tão legal, que eu ainda não vou contar para vocês. Mas vai depender do apoio de vocês, porque se vocês darem muito like em todos os vídeos, pedirem muito por uma continuação dessa série, eu penso em trazer, sim, uma terceira temporada da família da Rebeca, que já está praticamente se transformando também num desafio do legado, que pelo visto é algo que vocês estão bastante, estão gostando bastante, porque eu estou vendo muito o pessoal também pedir a série de época, né? Que também é um desafio do legado. Só que tem muita série para eu fazer por aqui, então calma lá. E só que com uma pegada totalmente diferente, aproveitando alguns mods novos que eu instalei, e também o fato de nós termos um bebê com o nome de Peter Pan na história. Será que vocês vão conseguir adivinhar as pistas do que é que eu estou pensando para essa terceira temporada? Olha, gente, seria algo bem difícil e bem diferente, algo nunca feito nesse canal, e eu teria que ver aí se eu conseguiria, né? Fazer algo assim. Então vamos continuar aqui mudando o visual do Baby, para deixar ele bem fofinho e tentar utilizar as cores, né? Azul e rosa, que são da paleta de cores da Patrícia. Depois eu vou continuar colocando ela lá para malhar. E deixa eu ver aqui a boquinha dele, o que a gente pode colocar de corzinha, para dar, assim, uma nuance diferente. Acho que assim fica melhor, mais clarinho. Ele tem uma cara tão simpatiquinha, né, gente? Porque a mãe dele é uma broca, praticamente. É uma segunda Ellen, né? Vocês ficaram horrorizados, tanto quanto eu, quando a Reginaldo morreu e ela fez aquela risada maléfica. E ele ainda nasceu encantador, gente, coisa mais bonitinha. Até o cabelinho dele está fofinho, até essa blusinha está graciosa, mas ele é muito bonitinho, só tem que mudar aqui a calça. Será que tem uma calça rosa para bebês? Deixa eu ver, para a gente tentar seguir aqui a paletinha de cores. Ai, que bonitinho. E um tênisinho azul. Acho que vai ficar gracinha. Olha só, que amorzinho. Então eu vou terminar de mudar o visual de estilo dele e eu já volto com vocês. Prontinho. Dessa vez eu não demorei muito e depois do traje casual arrumado e bem confortável, temos aqui o look formal. Gente, olha que coisa mais linda que eu consegui encontrar. Um traje de corpo inteiro justamente em tons de azul. Lindíssimo. Com uma gravatinha borboleta rosa, entendeu? Porque tem que ter o toque da mãe, né? E aqui no pijama tinha que ser o quê? Um bode de estrelas. Que tem tudo a ver com ele. Sim, depois a gente vai colocar a famosidade nele. E eu achava que por ele ser filho de duas estrelas mundialmente famosas, ele fosse herdar algum traço, alguma peculiaridade. E pelo visto, não, gente. Que chato. Eu nunca tive, assim, um filho de famosos que já nascesse, sabe? Com prodígio, assim, a fama e tal. Como eu sei que eu acho que o laranja, que é o filho do Reginaldo Falcão, se não me engano, ele tem um traço assim, que é de uma criança que já tem uma certa fama. É estranho isso, gente. Aqui nós temos a roupa de banho, que é um calção de banho normalzinho. O traje de calor, que eu achei muito linda essa jardineira. E o traje de frio com esses floquinhos de neves bem focos. Agora, bora partir de novo pra nossa família. Aproveitar que todos estão com os novos visuais de estilo. E tentar ver se a gente consegue tirar aí algumas fotos com eles. Ver se tem alguma das meninas com habilidade em fotografia pra gente liberar, né? Aquela super máquina, colocar aí a habilidade nível 10. E ver se a gente consegue fazer algumas poses das mães com as crianças e tirar foto. Porque eu não sei mexer ainda, até hoje, direito, nessa expansão aí da Moschino. Que tivemos a série icônica de Barbie Fotógrafo, que infelizmente perdeu o apoio, gente. Um pecado, mas enfim. Acontece, né? Nem sempre a galera continua gostando de assistir a uma série. Por isso que eu estava tentando fazer, assim, séries mais rápidas. Pra todos vocês poderem ver do início ao fim, pra eu terminar de fato. Mas às vezes eu acabo me alongando. Deixa eu vir aqui em habilidades. E ver se alguém já tem alguma habilidade que seja de fotografia. Será que... Será que nem a Esther? Porque a Esther tirou aquelas fotos. Ah, a Esther tem. A Esther tirou aquelas selfies com o Caleb, né? Então eu vou vir aqui no modo de construção. Ok. E ela foi a única que... Eu acho que ela deve ter sangue frio, sabe? Por ser vampira, que não tá sentindo calor, gente. A menina tá de moletom num calor escaldante. Vou vir aqui na opção de filtrar pela Moschino. E ver se a gente consegue comprar tanto a câmera quanto o tripé. Pra ver se a gente consegue fazer umas poses legais, de repente. Até nos cômodos, né? De cada uma das Sims. Pra tentar, de repente, botar uma foto aí de cada uma com o seu bebê. Imagina só que legal. Será que a gente consegue? Ah, eu achei que tava bugado. Deixa eu ver. Pacote. Moschino. Vamos ver. Vou colocar aqui o tripé. Ahá! Temos a câmera! Eu não tinha conseguido comprar isso, né? Eu acho que na própria série da Barbie Fotógrafa, na da Bia, em Série Adolescente, eu tinha conseguido. Aqui eu consegui. E na da série da Barbie Fotógrafa, que ela era fotógrafa, eu não tinha conseguido. Eu vou tentar colocar tudo isso aqui no inventário. Então, a fadinha aqui da Inês não tá muito perto dela. E vou começar a tentar fazer uns teleporters. Ela pegou? Não. Vai pegar agora. Ok. Pegou. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar, comprar, vou vender esse bercinho e vou tentar botar um teleporter aqui. Deixa eu colocar aqui. Teleporter. E vou testar a Patrícia, ver se a gente consegue encontrar uma pose dela segurando o Star. Vamos botar aqui, assim. Aí, gente, vamos fazer um teste. Aqui é o Vivex com vocês. Olha só, até pra poder atualizá-los, né? Esse vídeo está sendo gravado hoje, quinta-feira. Porque ontem eu não estava muito bem, estava com bastante dor, não consegui adiantar vídeos pra vocês. E a última notícia que eu recebi da Misha continua sendo a mesma, sem autoração nenhuma, nem pra melhor, nem pra pior. Eu continuo com bastante dores. Hoje a Úrsula conseguiu fazer uma consulta online, né? Com um médico, pra fazer uma avaliação do quadro dela, de alergias, problemas respiratórios. A gente vai ver se a gente consegue autorização pra fazer uma consulta com o otorrino. Então, assim, as coisas seguem e eu tô num processo do cão para inventar umas coisas novas por aqui, pra gente fazer uma complementação de renda. Então, tipo, cara, isso tá me tomando... Não vai embora, droga! Por quê? Eu não mandei ele. Eu só mandei ela. Oh, poxa vida! Pra gente conseguir aí uma complementação de renda. Não! Apertei no botão errado! Eu tô muito distraída hoje, gente. Me perdoem. É muita coisa pra resolver. Mesmo numa quarentena. Mesmo dentro de casa. Como que isso é possível? Pronto. Na pose, eles estão. Agora, resta saber se eu consigo trazer a Esther para cá, teletransportada, e se ela consegue aproveitar esta cena para tirar uma foto nesta pose, já que nós sabemos que, infelizmente, as poses que vieram, né, com a coleção da Moschino, são bem feinhas, gente. Nem dá, acho que, pra pegar o sim no colo assim. Tá, vamos tentar, entendeu? Não sei se precisa deixá-la aqui. Eu não sei se, de repente, a gente pode posicionar a câmera aqui. Deixa eu colocar aqui no mundo. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu ver onde é que ela vai botar o tripé. E deixa eu ver se eu posso adicionar a câmera. Vamos tentar descobrir isso tudo junto. Vou colocar aqui. Tirar foto de... Vamos ver aqui se ela consegue vir e tirar a foto da Patrícia na pose que eu quero da Patrícia. Vamos ver se vai funcionar. Ah, não funcionou. Então, eu simplesmente vou bater, vou pedir pra ela tirar uma foto, e esse é o único ângulo. Então, eu tenho que posicionar a câmera exatamente do jeito que eu quero pra poder conseguir o clique perfeito. Assim, eu espero, né? E assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, apesar de eu estar, sim, sobrecarregada, cansada e... Enfim. Ainda assim, quando eu venho pra cá, sabe, pra gravar pra vocês, pra jogar, é o meu momento de distração, é o meu momento de diversão. É tão bom. Eu amei todas as ideias que vocês deram lá pra série da Tiana, as coisas que eu estou com muita vontade de fazer por lá. Já anotei tudo no caderninho, ideias pra enredo, sabe? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Olha! Deu certo, gente! Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se a gente pode subir. Não. Quero subir. Oh my gosh! E agora? Eu tinha conseguido, eu tinha conseguido subir e descer. Ah, aqui. Não, é só isso. É só isso. Pro lado, pro outro. Deixa eu ver, vou colocar aqui um grande. Eu queria, sabe, tipo, pegar de um ângulo um pouco de cima pra baixo. Mas assim, vou dizer pra vocês que ainda é mil vezes melhor do que simplesmente usar aquelas poses horrorosas. É uma pena que o tripé não esteja conseguindo captar o ângulo que eu quero. Tá. Deixa eu ver aqui de filtro. Não, muito estourado. Vou botar assim. Tá. Vamos tirar aqui uma foto e ver como é que ela ficou, gente. Daí a Esther vai ser a nossa fotógrafa oficial. Vamos ver. Tomara que tenha ficado bonita, né? Deixa eu ver. Olha, gente! Ficou bonita, sim! Vou acrescentar aqui moldura. Tinha que ter rosa! Fala sério! Olha só! Olha que gracinha que ficou a foto, gente! Vocês falaram pra gente fazer um mural de fotos. Eu acho que, por exemplo, a gente poderia pegar e fazer um mural de fotos aqui nessa parede. Porque tem bastante espaço pra isso. Então, vou fazer o seguinte. Como é algo que demora bastante, Eu vou ir tentando tirar várias fotos da nossa família. E daí, depois, eu volto com vocês pra mostrar o resultado final aqui da nossa parede de fotografias de lembrança. Que fofo! Eu só me pergunto, por que é que eu fui inventar de fazer essas fotos em família? Ó, mas eu vou dizer a vocês, gente, que ficaram lindas! Só, provavelmente, esse vídeo vai ir atrasado pra vocês, por eu ter ficado horas e horas planejando cada uma das poses e tirando fotos. E não teve chance de eu conseguir inserir a minha mãe nas fotos. Não só por conta do espaço, né? Da quantidade de sims que um fica um do lado do outro, como das poses, gente. Que eu não tinha poses para oito sims. Eu tinha para sete sims adultos, que no caso eram as meninas. Mas, pelo menos, a Rebeca ficou registrada na nossa thumb do vídeo, né? Deixa eu mostrar a vocês. Olha só aqui, ó, gente, que gracinha essa fotinho que eu tirei das meninas, todas reunidas. E agora, dã, 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 vocês vão me ajudar aí a escolher a foto favorita de vocês. Isso daqui são momentos que eu quis registrar das meninas com os seus filhos, com a nova vida de mamãe, né? Então, aqui, ó, nós temos a Olivia brincando com o Orion. Com este fundo aí esportivo, que eu acho que representa muito, né? A personalidade de Olivia sempre muito ativa. Temos aqui, então, a primeira fotinha que nós fizemos de teste, né? Da Patrícia, com um estar muito lindo também. No quarto divoso dela, vocês podem ver aqui, ó. Vocês não vão ver meu dedo, né? Mas aqui tem uma estrela, tá vendo? Ó, uma estrela. Muito legal. Ó, Úrsula ainda não é mamãe, então eu fiz esse registro lindo dela. O pôr do sol, grávida do terceiro trimestre, com a piscina ao fundo, representando aí ela como sereia. Olha que momento mais chamego, gente, de Peter com o Inês. Sabe aquele momento de chamego de mãe, assim, lindo, lá no quarto dela, com o fundo todo de plantas. Eu, inclusive, eu fiz várias fotos, restaram várias no inventário, porque foi difícil de escolher a mais legal. A Berenice, como é a travessa, né? Então, fiz uma pose bem legal dela, com a Bellatrix na carcunda, fazendo assim, no quarto de bruxa, que eu acho que ficou super divertido. E daí nós temos aqui a única mamãe de dois. Olha só que linda essa foto de Esther, com o fundo vampírico, com a aranha e com os dois babies dela, assim, aninhados no colinho dela, sabe? Como se um fosse humano, o outro fosse vampiro. Muito legal. E falando em humano e vampiro, gente, eu tenho que humanizar o estar. Deixa eu vir aqui em comandos de vida oculto. E eu já humanizei ele e eu nem me lembro disso, porque ele tinha nascido vampiro. E vocês também tinham me falado que a Patrícia estava com o nome do marido. Deixa eu vir aqui também em renomear, sim, Patrícia Falcão. Não imagina se eu ia deixar que um negócio desses ficasse dessa forma de maneira nenhuma. Que estranho, porque eu tenho certeza que o estar nasceu vampiro, mas pode ser, sim, que eu já tenha humanizado ele e não lembro. Ai, eu me esqueci de mostrar. Aqui tem a última fotinho, mas não a menos importante. Eu queria ter feito uma foto da Alyssa na natureza, sabe? Só que agora, no horário do jogo, já é de noite. E não ia dar pra ver ela, assim, com plantinhas e tudo mais, brincando com a Violeta. Mas depois, quando for de dia, a gente pode tentar mudar a foto e tentar levar as duas pra natureza. Pra fazer não sei o que, gente. Porque quando os sims estão sentados, a câmera não abaixa e eu não consigo fazer um bom posicionamento, sabe? Seria legal, tipo, levar pra praia, fazer um piquenique, alguma coisa assim, tirar uma foto. Mas não rola eles sentados. Então, essa foto, inclusive, ela foi simulada como se tivesse uma cama embaixo pro sims se elevar e eu conseguir, digamos que, captar bem o momento. Complexo, né? Mas eu acho que ficou linda. Agora, vocês escolham a sua favorita. Eu não sei, gente. Eu acho que a da Inês, pra mim, eu acho que ficou, assim, muito amor. A da Úrsula também. A da Esther também. Ai, eu não sei. Eu amei todas. Mas digam a sua preferida aí nos comentários. E deixem um emoji secreto de máquina fotográfica por conta dessa sessão de fotos que nós tiramos. No way! O primeiro fantasma aparecendo no final da série. Gente, quem é ele? Será que tá? Head, line, effects, on. Quem é ele? É o Vitor Marques. Não sei por que que tá aparecendo pra cá. Gente, não parece o Vitor. Que estranho. O Vitor era o marido da Alissa, não era? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o marido da Alissa! Perguntar sobre estar morta. E vamos abraçá-lo. E ela está desconfortável. Claro, porque ela foi quase engolida por uma planta carnívora. Está fome de sol, está com fome de sol e fedida. Nossa, as necessidades dela estão muito baixas. Eu não acredito que temos um primeiro marido fantasma vindo nos visitar depois de mais de 50 episódios. Gente, eu tô chocada. Não esqueçam também de deixarem o like no vídeo. E ele tá bravo com ela! Olha só, ele tá bravo! Ele não quis um outro abraço, gente! Ele continua sendo um planta assim. Que coisa louco! E não esqueçam também de se inscreverem no canal e acompanhem aí o Desafio das Princesas da Disney. Porque hoje vamos ter muitas novidades. E o episódio de ontem foi um babado que só vendo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like, favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho